Esse aqui é o uniforme que a gente quer sugerir pra Dilma, pro Lula, pra toda a corte do PT. É uma brincadeira um pouco séria e eu espero que vocês se divirtam. Olha ele! Bateram na minha casa, seis horas da manhã. Marisa abriu a porta, só de sentiã. Era um japonês, a polícia federal. Curiu pra minha cara e falou que você se deu mal. Eles estaram na minha sala, a dispensa e o partinho. Procuraram tanto que acharam meu mindinho. Decide abriu a boca e a coisa não tá boa. Se a de Moura também, pode ir pra porra toda. Companheira, companheiro, FDP, FDP, se mais a gente abriu a boca, o PT vai ser. Ô, Sérgio Moro, deixe isso pra lá. A gente negocia esse apelo, Guarujá. Ô, Sérgio Moro, diz o que é que tem. Meu sentinho, eu te empanho, nunca fez mal pra ninguém. Ô, Sérgio Moro, deixa isso pra lá. A gente negocia esse apelo, Guarujá. Ô, Sérgio Moro, diz o que é que tem. Meu sentinho, eu te empanho, nunca fez mal pra ninguém. Companheiro, vai. Bora! Companheiro é companheiro, FDP, FDP, se mais a gente abrir a boca, o PT vai ser. Ô, Sérgio Moro, deixa isso pra lá. A gente negocia esse apelo, Guarujá. A gente tiltenta esse apelo, Guarujá. A gente tem que agora, там, eu te empanho, нашей frente. ... Isso éhaus.